Música Lançada no Superior Tribunal de Justiça a publicação Direitos Sem Ruído, que relata uma decisão histórica do tribunal sobre a publicidade de alimentos dirigida à criança. A iniciativa foi do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A coordenadora executiva do IDEC, Elissi Bueno, ressaltou que essas propagandas refletem no aumento da obesidade infantil. Essa decisão vem num momento onde a população brasileira está mais obesa, na primeira, na infância. Então é uma decisão que vem de encontro à necessidade da defesa do consumidor vulnerável, que é a criança. O julgamento ocorreu em março de 2016, na segunda turma do STJ. O caso envolvia a campanha de uma empresa detentora da marca Balduco, que fez venda casada ao ofertar brindes mediante a compra de pacotes de biscoitos. O relator do processo foi o ministro Humberto Martins, hoje vice-presidente do tribunal. Ele considerou a propaganda abusiva. A defesa do consumidor deve ser sempre amparada e resguardada pelo Tribunal da Cidadania. E campanha publicitária de empresas que possam afrontar o caráter e a personalidade de menores são resguardados e garantidos pelo Código do Consumidor. A decisão histórica serviu de precedente para julgamentos semelhantes em tribunais de todo o país. Na publicação, o IDEC defendeu que a construção desse precedente reconhece a vulnerabilidade da criança e a importância de proteger esse público de práticas publicitárias abusivas que induzem a cultura do consumo. Participaram do lançamento os ministros envolvidos no julgamento do caso, o subprocurador-geral da República, Aurélio Rios, e a chefe de cozinha e apresentadora, Bela Gil. Eu gosto da comida saudável, de verdade, e tenho como um grande oponente a publicidade abusiva focada nas crianças. Então, uma decisão como essa ajuda muito, porque a gente sabe que existe uma lei que proíbe a publicidade, mas que há maneiras de se burlar e achar caminhos para que as empresas consigam fazer a publicidade da maneira que fazem. E casos como esse ajudam as empresas a entenderem que estão fazendo um papel errado.